Nas horas vagas, longe da correria do cotidiano, é aqui que eles escolheram relaxar. Para alguns, o hobby é também sinônimo de adrenalina, com manobras radicais. Mas uma vez lá em cima, eles dizem que a sensação é de pura leveza e relaxamento. Rony começou a pilotar um paramotor há um ano, e não troca por nada. Quando eu era criança, na minha cidade de Bela Vista de Goiás, tinha uns paraquedistas, e naquilo eu corri o dia inteiro atrás dos paraquedistas e me encantei pelo esporte. E até então me formei como paraquedista, agora eu estou em um curso também de PP, de piloto privado, e agora eu estou no paramotor. Goiás reúne quase 250 pilotos de paramotor, e nos fins de semana, grande parte deles se reúne nesta pista em Trindade. O equipamento é composto por uma hélice, motor de dois tempos e uma asa de parapente. Celso é instrutor com mais de 2.500 horas de voo. São 22 anos de experiência. Cada um aqui tem uma modalidade de voo. Já o Etiel, amigo nosso parceiro, ele gosta de adrenalina, acrobacias. Outros, igual o Dr. Hugo, amigo nosso da polícia, ele gosta de curtir a paisagem. Um rapaz tranquilo, gosta de ver os passarinhos, o tamanduá, o lago, tem um cara de curtir a natureza, sem nenhum risco. Para voar com segurança é preciso prática e credenciamento através de cursos validados por uma associação de paramotores, devidamente reconhecida pela Federação de Aeronáutica. Etiel começou a pilotar em 2019 e já é destaque em competições. Ele se prepara para o primeiro campeonato internacional de paramotores que vai ser sediado no Brasil. Essa vai ser a primeira competição internacional de paramotor realizada aqui no Brasil. Na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, reunindo 130 pilotos de 44 países. 12 são brasileiros e o único goiano é o Etiel, que está aqui com a gente. Etiel, você vai nesse equipamento que está aqui atrás, né? Qual é a expectativa? É a primeira vez que você também participa de um mundial? Isso mesmo. A primeira vez que acontece aqui no país, desde a pandemia, não ocorreu nenhum evento ou competição internacional ou nacional. Então, estamos voltando agora aos eventos e vai ser aqui no Brasil o primeiro internacional. Agora, faltando aí mais ou menos duas semanas, como é que é esse intensivão para chegar afinado? E a expectativa, assim, no coração da gente, chega a bater mais forte, né? Treinamento forte e intensivo também. Todo dia, na parte da manhã e à tarde, ali, a gente está firme no treinamento. A competição envolve navegação, precisão na hora do pouso e até cálculos para a economia de combustível. Sim, o equipamento que sobe com a ajuda dos bons ventos também é movido à gasolina. Como é que é avaliada essa competição? Quem é mais rápido, quem é mais preciso? Então, são três tipos de provas, né? Que a gente tem que fazer. Em média, ali, de 35 a 40 provas que a gente tem que estudar, está pronto. E nessas provas tem a área de navegação, economia e provas de precisão também. Todas essas provas podem ser misturadas. Não sabemos quais vão ser as provas que vão ser escolhidas no momento. Então, a gente tem que estar preparado para tudo. Agora, você falou em economia, né? Isso aqui é o combustível, é uma gasolina, gasolina comum. Isso mesmo, a gente usa gasolina comum, mas na competição a gente vai usar a Vigás para ter mais economia e mais potência no motor. E Tiel convidou nossa equipe para um passeio lá em cima. Não dava para perder a oportunidade. Medo? Um pouquinho. Mas confiamos na experiência desses pilotos e fomos lá ver o mundo lá do alto. Lá de cima, a sensação é de liberdade, vento no rosto. E o medo cede lugar a uma tranquilidade serena. Uma experiência fantástica. Um pouco descabelada, as perninhas um pouco bamba, mas deu tudo certo. É igual a gente falou, tem que confiar, a gente tem que saber que está voando com uma pessoa habilitada, experiente, que vai fazer as coisas com consciência e aí dá tudo certo. Um dia muito bonito, um céu lindo lá de cima. É diferente de qualquer outro tipo de voo que a gente faz, né? Quando está dentro do avião, que está ali todo protegido pela aeronave. Até um helicóptero com as portas abertas, que você pega um ventinho, é diferente, né? E essa é a sensação que você ouve da maioria? Com certeza. Assim, a gente realiza muitos sonhos aqui, né? Às vezes é uma superação, a pessoa voar assim a 15 metros de altura. Então isso aqui é gratificante para a gente e para a pessoa também que tem um sonho realizado. Valeu! Que vence esse medo. É show! Bom demais! E teve até pedido de namoro, embalado pela emoção do primeiro voo de paramotor. O Davi levou a Natália para viver essa experiência e já mandou logo a declaração de amor junto. A melhor parte disso foi eu estar com a pessoa que eu realmente amo. Natália, você quer namorar comigo? Amor! Eu não trouxe a Aliança, o Zanel, mas você me aceita? Aceita, aceita! Eu te amo mil milhões. Ai, gente, olha só que bonitinho! Ela ficou emocionada! Muita emoção por um dia só? Sim, nossa! Qual que foi a emoção maior? O pedido de namoro? O pedido de namoro. Ai, que bonitinho! Então, parabéns para vocês! Como é que foi lá em cima o voo? Nossa, foi maravilhoso! Foi uma sensação tão boa! E estava mais tranquila? Porque estava com a confiança de estar com o Davi lá em cima? Como eu falei, foi totalmente incrível, principalmente para ela estar presente. Eu quero levá-la para o resto da minha vida junto comigo, gente!